Este domingo assinalam-se 40 anos sobre o conflito israelo-árabe de Yom Kippur que envolveu a Síria, o Egito e Israel. A 6 de outubro de 1973, a Síria e o Egito lançaram um ataque surpresa contra Israel cujas consequências ainda hoje se fazem sentir. O ataque decorreu em duas frentes, a Península de Sinai e os Montes Golã. O autor e jornalista norte-americano Abraham Robinovich traça as linhas gerais do conflito. Quem ganhou a guerra? O Egito ganhou a guerra. Israel também. Ambos em igual medida. O Egito recuperou o seu território e, muito importante, o orgulho também, o orgulho árabe. Por seu lado, Israel alcançou a maior conquista política que poderia imaginar, ou seja, a paz com o maior país árabe. O ataque teve lugar no dia da Festa de Yom Kippur, a festa mais importante do calendário judaico. As forças egípcias atravessaram o Canal do Suez, destruindo as fortificações israelitas, recuperando assim a Península de Sinai, que Israel havia conquistado no conflito anterior, em 1967. Por seu lado, as forças sírias atacaram os Montes Golã, avançando 35 quilómetros até serem forçadas a recuar. O conflito durou 19 dias, mas foi só em 1979 que foi assinado um acordo de paz e as forças israelitas se retiraram da Península de Sinai.